Olá, eu sou Consuelo Gonçalves, sou militante do movimento negro e do movimento de mulheres negras e venho através desse vídeo prestar o meu total apoio e solidariedade aos companheiros e companheiras do Partido da Causa Operária, que no mês de julho sofreram um ataque ao jornal do Partido da Causa Operária, um jornal combativo e que sempre teve a serviço dos movimentos sociais. Quero dizer, companheiros e companheiras, que estamos juntos na luta e que continuaremos, com certeza, lutando contra esse governo fascista e genocida e que tem dado resultados nefastos para a nossa população e, sobretudo, para a nossa população negra. Estamos juntos, estamos na luta, fora Bolsonaro!